O pastel de frango, de queijo, de palmito. Ele é meu amigão. Eu tô muito feliz. Eu sou chinês, Kalai. Aô, Kalai. Aqui, japonês, eu sou... Mais um? Não, para de... Não, não, para. Eu devolvo o corpo. O que é isso? O que é isso? Tá bom. Valeu, Nauta. Valeu, Nauta. Biscoito e do nada. Para tomar sua cu? Não, agora é hora do trabalho. Agora é hora do trabalho. Tem doce. Dois cocos, eu tenho esses. Tem aqui, os doces. Aqui são as partes dos doces. Renato, tudo bem? Tudo bem? Com certeza, tio. O novo funcionário. Então tá bom. Meu sensei igual você. Nauta. Olha isso. É sério isso? Aí foi mal. Isso.